Bom, estamos com Ryan Barbosa, presidente da Atlética Vikings, que está involucrado também nesta atividade de donação de sangue da Universidade Sudamericana a favor do Hospital Regional do IPS. Quem nos pode contar, Ryan? Ou Rian, não? Hoje acontece mais uma atuação de sangue de uma parceira da Universidade Sudamericana, com o IPS. E assim, estamos apoiando, nós da Atlética Vikings também estamos com apoio porque é um gesto muito nobre, é um ato de doação de vida, né? Nós falamos que quando você doa sangue, você doa vida. Por isso um ato tão nobre, um gesto tão importante para todos. E por isso também a nossa voluntariedade está aqui ajudando, empenhando na organização, para que tudo dê certo. Bom, recém estávamos comunicando por chat, por whatsapp, com a Dra. Lucila Vietma e dizia, hacía um comentário que é muito atinado, né? A pesar de que isso toma um tempo para vocês, porque têm que formar filas, llenar formulários, ter controles, têm muita voluntade de colaborar na campanha. Sim, bem-vindo. Como eu disse, como se trata de um ato muito nobre, um gesto muito, assim, carinhoso, de amor ao próximo mesmo, a gente se voluntaria a estar aqui ajudando, a estar correndo atrás, né? Às vezes até perdendo uma aula ou outra, mas para fazer tudo acontecer. E há duas semanas também houve uma campanha a favor do hospital regional, onde participaram seguramente, certo? Sim, perfeitamente. Nessa outra campanha também estávamos presentes. Nessa outra, mais intensamente, a gente estava fazendo triagem, acompanhando os doadores. Nessa estamos apoiando mais, só no, vamos dizer assim, precisa de algo ali, algo aqui, a gente corre atrás, mas também estamos prestando nosso apoio. Será que vamos a conseguir as 200 muestras ou mais? Você que disse? Cara, com certeza. Todas as vezes que houve doação, a gente conseguiu bater nossa meta de bolsa de sangue. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.